Eu estou aqui na sede do 15º Comando Regional de Área da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo e está aqui o Coronel Gil Dásio e outros oficiais do Serviço de Inteligência e nós questionamos sobre a importância da sociedade repassar a informação à polícia para que possa fazer todo um planejamento, um policiamento que seja contento de cada cidade. No caso específico do município de Peixoto de Azevedo, algumas pessoas têm sido vítimas de furtos e roubos e não têm procurado a polícia militar. E o Coronel Gil Dásio ressaltou toda a importância das pessoas ligarem 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou 197, que é o telefone da Polícia Civil. Isso, eu oriento toda a população a confiar na sua polícia. Polícia Civil, Polícia Militar, liga 190, liga 197 na Polícia Civil. Se você não registra o seu boletim de ocorrência, de certa forma, você só está contribuindo com o criminoso. Então, que tipo de polícia você quer para o seu município? Você quer o bandido atuando? Então, confia na sua polícia mais. Porque com as informações que vêm, com esses indicadores, serve para que a gente nos oriente ao nosso policiamento. Exemplo, os horários que mais as pessoas são acomedidas de roubo ou de furto, fica entre as 19h até as 22h. Então, todo o cuidado que você tiver com o seu aparelho celular, com a sua residência aberta, esse descuidado que você muitas vezes toma no dia a dia, nessa faixa etária, é que as pessoas que vivem a margem da lei, eles estão andando. É nesse horário quase sempre. Não é de dia. A maioria das pessoas que registraram as ocorrências policiais, eles estão vendo que estão sendo atacadas pelos miliantes nesse horário, das 19h até as 22h. É nesse momento que nós estamos colocando o nosso policiamento. Mas, de certa forma, a população tem que confiar na polícia. Exemplo disso foi a tentativa de furto na agência do Banco do Brasil, em Matupá. A população confiou, trabalhamos as informações e chegamos num dos suspeitos através de tique de abastecimento, através de compra em supermercado. Então, confia na polícia de vocês. Se não confiar na polícia militar, que confie na polícia civil. Confia nos órgãos de segurança. Porque se você não confiar, é você estar alimentando os bandidos para que eles possam voltar novamente e assaltar o seu estabelecimento, assaltar você. Então, confie mais na sua polícia. Eu tenho noção básica de segurança. A gente observa que estabelecimentos comerciais acabam expondo celulares, notebook, joias, relógio, o que acaba augustando a vontade do bandido. É, a oportunidade ele faz o ladrão. Então, o que a gente está orientando é evite essas oportunidades justamente também nesse horário. Esse horário é o que mais está sendo atacado. E é nesse horário também que nós estamos fazendo o nosso policiamento. Esses dias atrás, nós estávamos com um problema na nossa comunicação, que foi falha do sistema que fornece. Ficamos sem o 90, sem a parte da telefonia. Mas já estabeleceu o funcionamento. Então, liga o 90. Quero fazer qualquer tipo de denúncia. Não quer se apresentar. Liga. Não precisa falar o nome. Mas confia na sua polícia. Passa a informação. Morou pessoas estranhas que estão no município, para sondar o município, roubar o município. Que, de repente, está morando em uma casa que você vê que é estranha. Passa para a polícia. Liga de forma anônima. Olha, aqui do lado da minha casa, na rua, tal, está tendo pessoas estranhas, movimentação de pessoas estranhas. Nós estamos levantando. Nós estamos colocando o pessoal da inteligência para poder levantar. Não estamos parados. Mas se a população unir com a polícia, nós vamos se tornar mais forte e ter uma sociedade mais protegida. Lembrando que a Constituição diz que a segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. É, exatamente. A segurança pública não se faz sozinha, só com os órgãos policiais. Até porque, Ministério Público, juízes, a própria comunidade, a Constituição, ela foi muito sábia. Segurança pública é dever do Estado. É dever nosso. Uma responsabilidade de todos. Então, por isso, nós fazemos esse chamamento para a população de contribuir com a informação. Confia, liga, anonimamente. Até hoje, nós não expomos nenhuma das pessoas que passou a informação para a Polícia Militar. Não expomos ninguém. Trabalhamos as informações para saber a veracidade. Fomos atrás e estamos prendendo pessoas que querem viver à margem da lei.